Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Fallout 4 para o canal E é pessoal, estamos aqui no Fort Raging, né? Se eu não estiver falando é errado A gente parou aqui, a gente está à procura ali do cara, né? Que a gente não encontrou ainda Mas vamos ver se nesse vídeo a gente consegue estar encontrando ele, né? Vamos lá, deixa eu só o comando aqui que a gente tinha pegado e parado Aqui tem esse terminal para a gente destrancar Vamos mandar o Nick aí destrancar para nós? Estranque aí, Nick Vamos ver se ele destranca aí para nós o terminal Para a gente estar utilizando, acho que tem algumas portas aí para a gente estar abrindo Nesse terminal, né? Conseguiu? Show, hein, Nick? Show o Zay agora Beleza, controle de torretas Beleza, central Desativar elas Estamos desativando as torretas, né? Bem que a gente já destruiu a maioria já quase Beleza, desativamos as torretas Controle remoto de porta Tá, é Nada? Controle remoto de porta Beleza, né? Não deu para fazer nada aí nas portas Tranquilo, vamos nessa Só se abaixa aí Tampa de garrafa Opa, pega Tampa de garrafa tem que pegar, né? E agora é lá para baixo que a gente tem que continuar indo Se eu não me engano Essa porta aqui Pode ter alguma coisa, né? Jogo de tabuleiro Sabe para que eu estou pegando aquilo ali Esses ossos aí me disseram que é bom estar pegando, né? O que eu estava deixando para trás Aqui não tem nada Sabão Eu quero pegar um sabão, mas vou pegar Ele, essas garrafas aí eu não vou pegar Vou deixar tudo aí Beleza, né? Vamos embora Vamos descer lá, eu acho, agora É para cá que a gente tem que ir Pelo menos eu acho que é Para cá que eu não fui ainda Ei, tchau Caraca, nem vi o O sintético Caraca Vamos matar esse aqui logo primeiro Ixi, nem dá Atirei ali, taca furtividade Cuidado 2x, deu? Sério de fusão Estudo de fuzil Caraca, só entrei aqui Já apareceu os Os caras, minha vida Como é que já ficou? Inventário versus ajuda Bife de escorpião radioativo Vai nesse aí Resistência à radiação Ó, um reator de fusão aqui Sai o Nick Caraca, eu tentando passar E o Nick ali não deixando Tem algo interessante aqui Cartucho de escopeta Beleza, escopeta aqui Eu dei uma segurada, né? Não tá usando Eu tava ficando sem Sem munição de escopeta Beleza, vamos ver o que que tem nessa Cola mágica, isqueiro Nada de muito Muito importante pra nós Quero passar O que que é isso aqui? Lata de óleo Aguarraiz Esse eu quero Tá ficando mais distante Pente aí o local que eu tinha aqui Caraca, muita porta pra tá abrindo Muito lugarzinho pra gente Ó, railway, railway, railway Red X Beleza, aqui tinha algumas Coisas boas Deixa eu me levantar Conseguir dar uma verificada aqui pra trás, né? Beleza, vim desse lado aqui Tem mais Mais lugar pra descer ainda Ó, que local grande Ainda bem que eu Parei lá o último vídeo Lá onde a gente parou, né? Ó, mais um bonequinho desse aqui Ganha permanentemente Vim se impulsar Dano crítico Com armas de energia Beleza Mais um bonequinho Deixa eu ir de pão Tá, vamos levantar Pra conseguir enxergar por Por cima aqui das coisas Hello Alguém falou aí, né? Ali é mais sabão Eita Tinha ninguém ali dentro Mas esse aqui apareceu Agora de olho Morreu, ó Apareceu mais? Vamos, aparece aí Exterminar indivíduo Exterminar indivíduo Descancar ali, ó Sai ao nick da frente Ah, o nick foi pra cima Tinha aparecido mais um? Tinha mais um ali, né? Essa caixa aqui Eu tenho que destrancar Por isso que eu nem fui Nem tentei destrancar ela ali Ah, esperei acabar A situação antes disso Yes Granada de fragmentação Ah, tô quase Com o inventário cheio Mais alguma coisa nesse canto Só isso aí mesmo No princípio, só isso aí Beleza Entrei aqui, né? Sala de fusão Peitoral sintético Vou acabar ficando pesado Pegando tudo assim Não tem problema com essa escuridão aqui Isso Aqui tem mais lugar pra descer E aqui também Tinha coisinha aqui pra estar pegando Senha do arsenal Beleza Grama de cabelo Fita adesiva Essa escada aí pra nada Agora a gente pegou a A senha ali do arsenal Do Forte Wager Aqui A gente tem que descer Granada de determinação Mas você está se metendo Em coisas tão grandes Que nem sequer pode compreender Ajude a defender O que que apareceu ali agora? Mapa Ajude a defender Guy Garden Em algum lugar sendo Atacado Se eu não estiver enganado Aqui O problema é que daqui Eu não consigo fazer Não vai dar Morre Guy Garden Só que eu não vou conseguir Defender lá Tô tendo que deixar Algumas coisas Pra trás Aqui agora Recebido de robôs Em 15% Célula de fusão Célula de fusão Opa Minha vida Como é que está Novamente Vai Não vou conseguir Ajudar um local Bife de escorpião Bife de escorpião Vamos de novo Botijão de alumínio Não quero saber Não é tarde demais Pare de meia volta E vai embora Você pode fazer isso Nem todos tem essa sorte Beleza né Valando O cara está me mandando Embora Tentando me assustar Porta aí Está trancada Mas ali tem um terminal A gente está abrindo Beleza Dando uma verificada Aqui em tudo né Aquele local lá A gente conseguiu Aquele bonequinho Aqui a gente pode acabar Conseguindo alguma coisa Boa também Ó Caixa de grampos Adicionamos mais 6 grampos Aí pra nós Olha aqui também ó Steam pack Redway Água purificada Beleza Se abaixa Deixa aí Onde eu tenho que ir A princípio é né Traz naquela porta ali Esse prato quente A gente teve porta ali Que eu deixei pra trás Tá Steam pack Mentates Isso aqui tem que abrir Vamos aproveitar aqui E abrir ela logo Eita Oi Cela de fusão Livro queimado Caixa de charutos Bom Você conseguiu Estou logo a frente Meus sintéticos Vão atacar Vamos conversar Enfrente o Kellogg Beleza né Vamos enfrentar o Kellogg Vamos ver se é isso mesmo Que a gente vai estar Enfrentando aí agora Puxou a arma já Pensei que essa hora Detectado Beleza Não tô indo com a arma na mão Aqui estamos nós Engraçado né Onde está o Shao Meu filhão Onde está o Shao Zad Eu sou só um fantoche Como você A diferença é só que O meu palco é um pouco maior Sean é um bom menino Um pouco mais velho Do que você esperava Não é Mas ele está ótimo Só não está aqui Está com as pessoas Acima de nós Onde ele está Você não dá de merda Onde ele está Onde é mesmo o cliché Tão perto Mas tão longe O Shao é assim Mas não se preocupe Você vai morrer Sabendo que ele está seguro Feliz um pouco mais velho Do que você esperava Mas enfim Pelo menos ele é amado Onde ele está No instituto Como chego lá Onde ela fica Esse instituto Como eu chego lá Parte de você entendeu Ninguém acha o instituto Ele é que acha você Você abre o guarda-roupa Ele é só um guarda-roupa Você nunca vai achar Um monstro Que se esconde lá dentro Não ter ele pulado em você Mas acho que já Conversamos bastante Nós dois sabemos Como isso vai terminar Então Tudo preparado? Você está pronto? Oh, eu estou pronto Você está preparado? Aqui eles ali se esconderam Tem que matar esses Esses bonecos aqui primeiro, né? Ah, isso aqui já era Carrega Opa Granada Maluco Pelando pra granada, né? E vai acertar, será? Aquele lá caiu Vamos pra cima do Kellogg Oxi Cadê o Kellogg? A gente está invisível Dando crítico nele Ah, o Kellogg já era, né? Ah, o Kellogg já era, né? Toma, ó Malandro Já era pra ti Completou o mate do Kellogg Procura por mais informações No cerebelo Pistola do Kellogg Ver seus pontos de ação Com um acerto crítico Cartucho, cartucho Puxo Beleza, né? Peguei tudo Agora a gente tem que procurar por mais coisas aqui agora Ah, estou a 10 metros, né? É aqui que eu tenho que ir, ó Já tem o local marcando pra onde eu vou Steampack Bolsa de sangue Fusível Pegar essas coisas aqui, né? Opa, tem uma revistinha aqui Coletou, edição, diversão Recrua o jogo de holodisco Precipicio Beleza, né? Peguei Senha do terminal aí do Kellogg Login Senha necessária Registro de acesso Contou, procure mais informações Local, tal, Kellogg O garoto, tchau Foi entregue ao instituto com sucesso Pagamento recebido Novas ordens de encontrar um renegado Reforços reunidos Frot Reagan liberado e capturados Partiremos em breve Controle da porta de segurança Abrir portas Abrindo portas Beleza, né? Abrimos as portas Tá, eu vim de lá, né? Tem coisa por aqui Arma aí do instituto Tampa de garrafa Célula de fusão Pra ver que eu já tô Ali no limite de coisas já Ah, isso aqui é aquelas portas ali que eu vim Ali que eu passei por aqui, ó Só facilitou minha vida pra eu Pra eu estar chegando Só deixa eu ver uma coisa aqui Que tinha um terminal ali pra trás Que eu não acessei Opa, o que que apareceu aqui? Grampo de cabelo Chiclete Chiclete Tá Terminal Não, não é pra cá, eu acho Isso aqui, ó Isso aqui, ó Senha terminal Forte Arsenal Ah, tá, beleza Que a gente tem a senha já Controle porta de segurança Abrir porta Beleza Porta abriu, né? Do arsenal aqui agora Aí sim Caixa de grampos Red X Tem algumas coisinhas Não são tantas coisas, né? Tão importante assim Tá aí Aqui Beleza Cola mágica Fusível Martelo aí Não quero Steam pack Água purificada Outra porta Pra destrancar Beleza Foi aí Foi de primeiro e tranquilo Cartucho Cartucho Aí sim, hein? Alguns cartuchos aí Pra gente tá pegando Estou sobrecarregado Auto laser pistola Fatman Sela de fusão Beleza, né? Pesado, pesado, pesado Eu estou Cadê o Nick? Eu tenho que falar com ele? Deixa eu só dar essa Essa conferida aqui Dados, missões Shaw está nas mãos Do instituto Preciso encontrar esse lugar E resgatar o meu filho Mas para isso Vou precisar de ajuda Melhor falar com o Nick Valentine Ver o que ele sabe Beleza Vamos falar com o Nick Então agora E aí, Nick? Então, Kellogg não tava mentindo Seu filho está realmente lá dentro Quanto ao instituto Nem eu sei onde fica Foram eles que me construíram Não sabe de nada? Olha bem pra mim Eu sou o Ferro Velhos Me jogaram fora Há eras atrás Sou um protótipo descartado Não é como se tivessem Me dado a chave de casa Inspiro A gente tá num beco sem saída Aqui é hora de dar um passo pra trás Olhar as coisas por outro ângulo A única pessoa disposta a investigar Tudo que eu conheço é a Piper Porto da Emoci Minha sugestão é se a gente ir até lá Discutir sobre isso Beleza Vamos indo Acabei a seguir Eu sei que as coisas ficaram bem piores Mas não vai ser Para sempre Tá Eu preciso Passar algumas coisas Para o Nick Pra eu conseguir fazer viagem Rápida E eu quero ver se a gente consegue Ir lá defender Ainda lá Nosso local Pistola do Kellogg Tá Tá O acidente ir lá Beleza Já dá pra Cadê ele Vamos lá meu Pegue as coisas Pegue as coisas Bom E Abre a porta Ó Pressiona ali que tu não pegou tudo ainda Vamos lá tentar ir lá Só que eu tenho que sair daqui de dentro A gente não consegue fazer daqui de dentro Pegue as coisas E Ah tem duas coisas ainda Olha que ele tá cheio já né pessoal Pegue aí que eu não vou ficar pesado Daqui a gente não consegue fazer a Uma viagem Uma viagem tá Pra cá Onde ia ser atacado Não sei se já foi agora Ajude a defender Tá Não consigo fazer viagem rápida Diretamente desse local Agora eu tenho que conseguir sair daqui de dentro Foi tanto lugar que eu saí andando Descendo Que eu nem me lembro mais Por onde saí Eu sei que eu tenho que vir pra cá A gente abriu essas portas Beleza Tentando acelerar pra gente Essa porta ali não abriu Ué Trancada essa porta ali Por quê? Não foi por aqui que a gente veio? Ou não? Por aqui né Aquela porta ali a gente não conseguiu abrir Só vai Tá aqui a escada pra descer lá mais Beleza Tá aqui o banheiro Perdidinho, perdidinho aqui agora Alonjamento Banheiro, beleza Tentando me achar aqui nesse labirinto A gente saiu aqui, certo? E agora? Como é que eu saí daqui? Tô mais perdido que tudo aqui dentro agora Eu sei que a gente desceu ali Beleza Aqui a gente desceu Eu matei os bonecos Eu tava ali em cima ali agora Essa porta aqui nem abri Teve porta que eu nem abri aqui ainda Mas a princípio tem nada de De interessante Beleza Aqui é onde a gente entrou ali né E aí Nick Por onde que eu saio agora? Pra cá tá diminuindo aqui É pra saída eu acho Ah, aqui tem uma porta aqui O elevador Caraca Entrou aí Tá embalando Ah, chega o elevador Vamos lá Vamos lá Não sei se já foi atacado ou não Se não foi atacado Beleza A gente chega lá pra Pra ajudar a defender Era só seguir o caminho ali né Eu nunca presto atenção aí na Na tela pra variar Caraca Meia hora pra A gente podia aparecer lá do lado de fora já Que é nada né Vamos usar terminal Abrir porta Beleza É, já saímos aqui do lado de fora Sim Já vamos lá direto então Já teve uma vez um local aí Que foi atacado E eu não fui Ajudar Vamos ver se dessa vez Viagem rápida Está disponível A partir desse local Sério? Que eu tenho que sair daqui ainda? Ali eu não posso pular Estou ouvindo alguma coisa aí né Puxou ali ó O que é isso? O que está rolando aí agora? Sinal de frequência militar encontrado Mapa Rádio Frequência militar Sintonizar a estação Começou o sombra do ar Você pode ser o paladino dance Que tem as frequências militar Beleza né A gente tem que falar lá com o paladino dance Tá daqui agora é ó Consigo ir Será? Que é o que eu quero fazer agora Agora foi né A gente subiu mais um nível né pessoal Estou com dois pontos de vantagem ali Para a gente estar usando Beleza vamos lá Não sei se foi o local lá dos robôs né Esse aqui lá A plantação lá dos robôs Eu ainda tenho que botar aqui Eu não lembro se eu já botei já no Ali ó Chegamos aí Estava Sobre ataque o local Beleza Esse aqui que eu quero Um atirador lendário Os robôs estão tudo em cima do Eu não consigo acertar ele E eu estou quase morrendo Inventário Bolsa de sangue Isso aqui ó Isso aqui ó Tá aí Matar um aqui logo Morreu um pelo menos Caraca Caraca Estou tomando tiro de tudo que é Beleza Morreu mais um Aqui é o Nick O lendário Ele mataram já Tem mais boneco Ou foi todo mundo Acho que foi todo mundo Pelo jeito né Célula de fusão Suporte ali Atirador Acho que acabou o ataque né Matei um aqui Para cima não foi Matei não sei onde foi Para o corpo Beleza Eu quero saber Aquele atirador lendário Aquele ali ia ter Cartucho Steam pack Traje de guarda É o atirador lendário Cadê Esse cara Vieram atrás dele Aqui ó Ele aqui ó O Nick tem mais Dificuldade de detectar você Quando estiver usando Futividade Não se movendo Braço esquelético Metálico Camaleão Pegar isso aqui Pegar tudo né Fiquei pesado Mas a gente está No local aqui Que a gente pode estar Estar guardando as coisas né Pessoal Mas é isso aí pessoal O vídeo vai ficando por aqui Eu espero aí Que vocês tenham gostado Se gostou Deixe aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Para estar me ajudando Se inscreva Porque o nosso Não está inscrito ainda E até o próximo vídeo Fooooooi Fooooooi E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo